Olá, pessoal! Nessa aula de hoje nós vamos aprender como fazer o agrupamento toché. Vamos aprender a fazer isso à mão e vamos aprender também como a gente consegue fazer isso de uma forma muito fácil lá no R. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos com os colegas de vocês. Mas então, pessoal, iniciando aqui a nossa aula, a gente pode falar que o agrupamento pelo método de otimização de toché é uma metodologia que tem o objetivo de formar grupos. Grupos de tratamentos que são similares. Então, dentro de cada grupo a gente vai ter tratamentos similares do ponto de vista multidimensional e entre grupos a gente vai ter uma alta de similaridade. Então, a gente quer ter um conjunto de genótipos homogêneos e entre esses grupos a gente quer ter heterogeneidade. Ao utilizar esse método de tratamentos mais similares, formam o nosso grupo e depois a gente vai verificar se nós vamos incluir ou não tratamentos a este grupo considerando o critério de agrupamento. Para ficar bem claro, bem didático, nós vamos resolver esse problema aqui sem precisar memorizar nenhuma fórmula. Vamos só entender o raciocínio básico aqui e nós vamos entender direitinho como que nós conseguimos obter o agrupamento pelo método de toché. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós temos aqui uma matriz de dissimilaridade. Hoje a gente tem aqui as distâncias entre os nossos seis tratamentos. Então, isso aqui é um exemplo qualquer. Para quem não sabe o que é uma matriz de dissimilaridade, assiste às últimas aulas aí que a gente falou muito sobre isso já. Mas a gente tem uma matriz de dissimilaridade. O agrupamento de toché pode ser feito considerando qualquer matriz de dissimilaridade, seja aquelas que a gente obteve para dados binários, ou para dados multicategórios, ou dados quantitativos, não importa. Tendo a nossa matriz de dissimilaridade, o primeiro passo que nós vamos fazer no agrupamento de toché é estabelecer o que seria esse nosso critério de agrupamento. Para a gente saber um pouco o valor desse critério de agrupamento, a gente vai escolher o maior entre as menores distâncias entre os nossos tratamentos. Alcinei, não entendi nada. Não deu para entender, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui os meus seis tratamentos e vou colocar a menor distância que a gente tem desse tratamento em relação aos demais. Por exemplo, tratamento 1. A menor distância que a gente tem aqui é em relação ao tratamento 2, 3.23. Tratamento 2, a menor distância em relação ao tratamento 1, 3.23. Tratamento 3, qual que é a menor distância que a gente tem aqui? 4.12. Coloquei aqui. Tratamento 4, a menor distância que a gente tem em relação ao outro genótipo seria esse 12.04. E assim por diante, né? Nós vamos obter uma tabelinha onde nós vamos colocar as menores distâncias que a gente tem entre o nosso genótipo e outro genótipo. Lembrando aqui que na diagonal principal, né? É a distância de um genótipo com ele mesmo, né? Então a gente nem considera o zero aqui, né? Ela é de novo, vamos colocar a menor distância que a gente tem do nosso tratamento em relação aos demais. Depois que a gente obteve essa tabela aqui, nós vamos estabelecer a maior distância que nós temos aqui, que nesse caso foi 12.04. Então esse 12.04 vai ser o nosso critério aí de agrupamento, né? O que nós vamos chamar aqui de θ, né? Então o nosso θ aqui vai ser igual a 12.04. E aí esse valor, que no decorrer de todo o nosso agrupamento toshê, a gente vai utilizar como referencial, para a gente saber se a gente consegue ou não agrupar os nossos genótipos, né? Dentro de um determinado grupo. Então tá, passamos aqui pelo passo 1, estabelecemos esse θ, a gente vai entrar no passo 2. Nós vamos estabelecer os genótipos mais próximos para formar o primeiro grupo. Se nós formos olhar aqui os genótipos mais próximos, né? Onde a gente teve a menor distância, foi o tratamento 1 e 2. Qual é essa distância aqui de 3.23? Com 3.23, ele é menor do que o nosso θ? Então justifica nós considerarmos esses tratamentos similares, né? Então o nosso primeiro grupo que nós vamos ter, a gente já vai iniciar ele, que é o tratamento 1 e o tratamento 2. Sempre quando a gente está iniciando o nosso agrupamento, obviamente, o nosso primeiro grupo, ele sempre vai ser com os tratamentos mais parecidos, uma vez que essa distância sempre será menor do que o nosso θ. mas agora que nós vamos incluir um genótipo aqui dentro desse grupo, aí nós precisamos considerar esse θ aqui para a gente verificar, se a gente pode incluir ou não. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos construir aqui uma outra tabelinha, onde nós vamos colocar grupo 1, ele tem o tratamento 1 e o tratamento 2. Quais são os tratamentos que restaram? Restaram tratamento 3, 4, 5 e 6. Vamos colocar aqui dentro os nossos valores de distância, que eu tenho do 3 em relação ao 1, do 3, do 4 em relação ao 1, né? 13,19, do 5 em relação ao 1, né? Da mesma forma, do 3 em relação ao 2, que deu esse 12,53, né? E assim por diante. Então a gente considera a distância entre os nossos tratamentos, que não fazem parte desse grupo, com os tratamentos que fazem parte desse grupo. e depois nós vamos calcular a média, ok? A média desse de cada um desses par de observações aqui são esses valores que a gente tem aqui à direita. Aí o que acontece? A gente já consegue ver que o tratamento que é em média mais próximo desse grupo que a gente tem aqui seria o tratamento 5, já que ele deve ser a distância média aqui de 6,97. Então nós vamos comparar esse valor com esse nosso critério de ocupamento, com esse θ. Como esse valor é menor do que o nosso θ, então a gente pode considerar que a gente pode incluir o tratamento 5 nesse grupo. Se fosse maior que o nosso θ, significaria que a gente não poderia incluir o tratamento 5 no nosso grupo. Então a gente sempre faz isso. Nosso terceiro passo vai ser ter a média das distâncias dos nossos tratamentos que estão fora desse grupo com os tratamentos que estão dentro do grupo. a gente pega a menor média e compara ela com θ. Se for menor ou igual a θ, a gente inclui o genótico no grupo. Se for maior que θ, a gente não inclui. como foi 6,97, que é menor do que o nosso θ, a gente pode incluir o tratamento 5 nesse nosso grupo 1. Próximo passo, nós vamos verificar se a gente pode incluir algum outro tratamento nesse grupo 1. Para isso, nós vamos fazer aqui a mesma matrizinha de média, grupo 1, tratamento 1, 2 e 5. E aqui vamos colocar nas linhas os nossos tratamentos restantes. Restou tratamento 3, 4 e 6. Vamos colocar a distância do tratamento 3 em relação a 1, em relação ao 2, em relação ao 3, depois tratamento 4 em relação ao 1, em relação ao 2, em relação ao 3. Lembrando que a gente está tirando esses valorzinhos aqui da matriz de similaridade. Essa média, a gente vai fazer a média dessas três observações, vamos chegar nesses valores, onde nós vamos ver que o tratamento mais similar ao grupo 1, em média, seria o nosso tratamento 6. Então, vamos olhar se essa distância média aqui, se ela é maior ou menor do que o nosso θ. Como ele foi maior que o nosso θ, quer dizer que a gente não pode incluir o tratamento 6 nesse grupo 1. Então, a gente tem que criar um outro grupo. Se esse valorzinho aqui, a menor distância média que a gente tem aqui, se ela fosse menor do que o nosso θ, a gente poderia incluir o tratamento 6 aqui. Como foi maior, a gente não inclui. Então, vamos passar para o próximo passo. Como a gente não pode incluir mais nenhum tratamento dentro desse grupo 1, a gente vai criar um grupo 2. Senão, vamos criar um cluster 2. Para criar esse novo grupo, nós vamos construir aqui uma outra tabelinha, onde vai ter todos os tratamentos que não fazem parte dos grupos pré-existentes. Nesse caso aqui, do grupo 1. Então, você tem 3, 5 e 6. Lembrando que o nosso θ, ele é aquele primeiro que a gente obteve lá atrás, 12.04. E aí, nós vamos estabelecer os tratamentos mais próximos que a gente tem aqui, para a gente ver se eles poderão ou não formar um grupo. O tratamento mais próximo que a gente tem é o tratamento 3 e o tratamento 6, com a medida de 4,12. Como 4,12 é menor do que θ, Então, a gente pode considerar o meu 3 e o meu 6 como sendo o meu grupo 2, como sendo o nosso novo cluster. Se essa menor distância fosse maior do que o nosso θ, ou se é maior que o θ, é grupo diferente. Então, vamos lá. Como a distância entre o meu 3 e o 6 já foi menor do que θ, então, eu posso formar um grupo 2, onde eu vou ter aqui o meu tratamento 3 e o meu tratamento 6. Tudo bem? Vamos verificar a possibilidade de nós incluirmos mais o tratamento nesse grupo. Então, a gente vai fazer aqui aquela tabelinha de dupla entrada. No meu grupo 2, quem aqui tem? Tem o 3 e eu tenho o 6. Aqui nas minhas linhas, a gente vai colocar os tratamentos que não fazem parte nem do grupo 2 e nem dos anteriores, que no caso aqui é o grupo 1. Então, já tem só o tratamento 4. Então, eu coloco a distância do tratamento 4 em relação ao tratamento 3 e a distância do tratamento 4 em relação ao tratamento 6. A média dessas duas medidas dá 14,26. Arredondando esse valor, 14 é maior do que o nosso θ. Se é maior do que o nosso θ, então, a gente considera que a gente não pode incluir esse tratamento 4 nesse grupo. Então, a gente forma o terceiro grupo que vai ter, então, apenas esse tratamento 4. Se essa distância fosse menor do que o nosso θ, aí eu teria apenas dois grupos. Ok? Então, é assim, pessoal, que a gente faz o nosso agrupamento Toshê. E, utilizando essa metodologia, a gente tem tratamentos próximos, dentro de cada um desses grupos e diferentes entre grupos. Então, é isso. A gente consegue encerrar essa aula aqui. Esse é o algoritmo que a gente chama de algoritmo original. É o algoritmo original do método Toshê. Mas tem alguns outros algoritmos também, como o algoritmo sequencial, que a gente pode ensinar isso aí em uma outra aula. Tudo bem? Então, é isso. Até a próxima aula.